O governador Jerônimo Rodrigues participou hoje da primeira reunião do ano do consórcio Nordeste no encontro que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. Os governadores da região construíram pautas coletivas que vão ser apresentadas ao presidente Lula. A repórter Silva de Oliveira acompanhou. Os governadores dos nove estados do Nordeste participaram da reunião que aconteceu no centro de convenções em João Pessoa. Foi a primeira reunião do consórcio Nordeste presidida pelo governador da Paraíba, João Azevedo, onde foram ouvidas as prioridades de cada estado. Rodovias, combate à fome, energias renováveis e transposição do São Francisco estiveram na pauta. Nossa pauta prioritária. Primeiro a questão das energias renováveis. O Rio Grande do Norte continua lida, isolado em produção de energia eólica no Brasil. E agora se preparando para um novo ciclo, que é a energia offshore, a energia no mar com o hidrogênio verde. Tanto é que nós estamos já para lançar o estudo de impacto ambiental para instalação do porto Indústria Verde no Rio Grande do Norte. Vamos aqui trabalhar a questão de infraestrutura, acesso à água, obras viárias, moradia e também a conclusão de investimentos importantes, como a transnordestina, o projeto de integração de São Francisco, ainda não completado, apesar de há tanto tempo iniciado. E uma pauta comum a todos, a superação da pobreza. Um ponto em comum entre as prioridades dos governadores nordestinos é a possível mudança na legislação aprovada no ano passado, que estabelece o teto de cobrança do ICMS. Todos reclamam de perdas de receitas. Foi inclusive aí motivos de embates entre os governadores e o ex-presidente Bolsonaro. Agora a questão volta a ser discutida e vai ser levada ao presidente Lula. Se vendeu uma ideia de que fazendo aquele projeto de alteração das alíquotas do ICMS, você está simplesmente baixando imposto. Só que não tem almoços grátis, não. Você está tirando de um canto, logicamente, deixando de arrecadar, vai faltar no outro canto. Ali é dinheiro da educação, é dinheiro da saúde, é dinheiro do custeio dos estados. E isso nós precisamos entender claramente, que só será resolvido com uma reforma tributária completa. A reforma é essa que já foi trabalhada muito bem anteriormente e que foi arquivada pura e simplesmente pelo governo passado. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que a dificuldade orçamentária da atual gestão federal deve ser levada em conta. Mas acredita que o presidente Lula vai prestigiar o Nordeste pela força política. Nós construímos um movimento de eleição do presidente Lula. Todo o Nordeste demarcou a presença política e a importância do peso dos votos para o presidente Lula. E agora, novamente, a gente chama a responsabilidade para a gente poder governar com o presidente Lula. Ao final do encontro, João Azevedo disse que a chamada Carta da Paraíba, com as prioridades definidas, vai ser preparada nos próximos dias para ser apresentada ao presidente da República em Brasília, no dia 27. O representante do governo federal, futuro secretário de Assuntos Federativos, analisou as prioridades. Primeiro, a questão do ICMS, o governo federal está se debruçando por uma solução. E a solução, ela parte também do judiciário. É uma questão nacional, problemas sérios, porque, inclusive, isso vai impactar na caixa do governo federal. Porque essa queda, oito estados conseguiram eliminar para descontar essa queda de arrecadação na dívida. Então, a gente precisa se debruçar sobre esse tema e buscar a solução.